Fala pessoal, tudo bem? Hoje você vai aprender as 5 funções mais utilizadas no Excel logo depois da vinheta. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala. Quem eu falo com vocês mais uma vez é Clébis Nascimento, aqui do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br das plataformas que pertencem ao grupo ninja e que vai mais uma vez te ensinar com qualidade e excelência sobre Excel. Mas também, não só isso, se você se inscrever agora no canal, você vai aprender tudo sobre Excel, sobre Podbi, Powerpoint, Word, Google Sheets e por aí vai, tudo com qualidade. Então já se inscreva no canal agora, toque no sininho de notificações para você ser notificado e sempre lançar nossa aula nova aqui no canal. E não deixe também de deixar seu like em agradecimento ao trabalho que a gente faz aqui por vocês, a comentar o conteúdo e compartilhar esse conteúdo com o máximo e pessoas que você puder. Assim certamente você vai ajudar muita gente. Então vamos lá pessoal, 5 funções, 5 funções bem legais que são mais utilizadas no Excel. A gente recebe diversos e-mails e a gente tem treinamento de Excel, então a gente sabe com propriedade as funções que o pessoal mais utiliza no dia a dia. E inclusive que são funções bem legais e que não são difíceis de você aprender. Então coloque no canal que você vai aprender sobre todas elas. É verdade que o Excel possui muito mais funções, mas aqui vamos fazer essas 5 que a gente no dia a dia considera bem úteis. A primeira delas é a função soma. A função soma é bem interessante porque se eu clicar aqui e quiser saber o total de janeiro, eu clico aqui, igual, coloco o nome soma, vou abrir aqui essa função, dando dois cliques sobre ela e depois só preciso arrastar aqui. Fecho parênteses, dou enter e observe que eu tenho o total do mês de janeiro. Se eu quiser ganhar um pouquinho mais de tempo, eu arrasto isso aqui até o final. E agora, se eu quiser saber também o total aqui por pessoa, eu faço isso aqui. Isso aqui, nossa, tá correto. Tudo certinho, tá? Você pode fazer assim. Mas nesse caso, no caso da soma, a gente vai ganhar um pouquinho mais de tempo. A gente vai selecionar tudo isso, tá? Inclusive, essas duas linhas aqui, porque eu quero o resultado tanto aqui da soma por mês, quanto eu quero o resultado aqui da soma por pessoa, né? Por vendedor. Então, eu vou selecionar todos os valores. Vou selecionar também mais essa coluna e essa linha pra eu obter o resultado. Agora, faça aí. Alt igual. Muito legal, né? Alt igual, ele vai fazer toda essa soma. Inclusive, ele colocou aqui a fórmula. Se você observar, ele já colocou a fórmula pra gente. Aqui, ele tá somando todo esse valor também. Aqui, tá? Então, a primeira função que a gente tá utilizando é a função soma. Agora, nessa outra planilha aqui, nós vamos trabalhar com funções de referência. A gente vai usar duas funções aqui. Que são a função PROC V e a função PROC X. Que trabalham de maneira muito parecida, tá? Então, você pode escolher o nome de quem você quiser e trazer os valores aqui. Então, vamos começar com a PROC V. Igual PROC V. Ele pede o valor procurado. E aí, claro, eu vou passar de uma maneira um pouco mais rápida. Mas, se você quiser ver em detalhes, você tem vídeo aqui no canal sobre essa função. Eu vou pegar o valor procurado. Estou procurando a informação da Melissa Fagundes. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Vou pegar tudo isso. Depois, aqui eu vou pegar o índice da coluna. A informação de janeiro na matriz que eu selecionei está na coluna 2. Porque eu tenho um nome na primeira coluna, janeiro na coluna 2. Portanto, eu vou digitar 2 para que ele possa entender. E o 0 aqui no final, correspondência exata. Feito isso, ele traz o valor. Se você ver da Melissa, aqui, o valor em janeiro é esse. Se ele trocar, por acaso, eu pego aqui a Lívia. Aqui 12 mil. Ele traz aqui. Para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou copiar tudo isso. E eu vou sair colando aqui. Colei e agora eu vou trocar somente aqui o índice na coluna. Porque em fevereiro, se você observar, está na coluna 3. Então, eu vou colocar o 3. E aqui, eu vou colocar o número 4. Olha que legal. 4. Então, perceba que ele pegou todos os valores aqui da Lívia. Se eu trocar por Arthur, ele pega todos os valores do Arthur. Então, a função proteger é muito utilizada por isso. Porque você consegue fazer buscas. Mas, se eu copiar tudo isso e fizer isso aqui, ó. Fiz toda a cópia, tá? Eu vou usar a função PROCX. Só que a função PROCX, ela só está disponível para quem usa a versão Microsoft 365. Que é aqui o meu caso, tá? Ela vai buscar também. Mas olha que legal. No caso da função PROCX, eu vou selecionar aqui o Arthur. Ele pede uma matriz de pesquisa. O que é que eu vou fazer? Arthur é um nome. O nome de um vendedor, o nome de um cliente, enfim. É um nome. Então, eu vou pegar o Arthur e vou buscar aqui. Nesse caso, o que eu estou fazendo, ó. Excel, localiza qual a linha que está a informação desse rapaz aqui. Então, nessa coluna aqui, ele está fazendo essa busca para identificar a linha. E agora, na matriz de retorno, em vez de retornar somente uma coluna, eu vou retornar tudo isso. Fecho parênteses. Enter. E fazendo uma vez só, eu já obtenho todos os resultados conforme você vê aqui. Se por acaso eu trocar, olha. E aqui não tem função, olha. Só tem aqui nessa primeira. Ou seja, a performance, ela é muito mais interessante na função PROC X. Mas, se você não tem a função PROC V, ou melhor, se você não tem a função PROC X, você pode e deve utilizar também a função PROC V, porque você observou que o resultado é o mesmo. Apesar de que na função PROC X eu tenho uma melhor performance. E antes de ir para a nossa próxima função, que é a função didata, se você clicar agora no link que se encontra aqui na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para a nossa página de cursos, onde você vai ter cursos de Excel, de Power BI. E a gente tem curso lá do zero para você ficar exitos nessas ferramentas. Google Planilhas, tá? O cheat também é fenomenal. Word, PowerPoint, VBA. A gente tem vários cursos. Vale a pena você clicar agora. Todos os cursos com uma didática excelente. Além disso, você tem material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor. suporte as suas dúvidas. Além, claro, de certificação no final. Então, não perca tempo. Faça um curso com a gente. Eu ministro o curso. Edson ministra o curso. É bem legal. Faça um curso lá conosco. Clica agora aqui no link da descrição. Tá bom? Agora a gente vai trabalhar com a função DataDif. Não só com a função DataDif, também com a função Hoje. Funções de datas que são muito utilizadas. A função DataDif, como o seu nome sugere, ela calcula a diferença entre datas. Ela não está disponível na biblioteca em português, mas a função funciona perfeitamente. Então, não se preocupe. Ali, pelo menos, da versão 2010 para cá, se você estiver utilizando. Se estiver em português, não se preocupe que vai funcionar perfeitamente, apesar dela não aparecer ali a sintaxe para a gente. E a função Hoje, que retorna a data de hoje. Então, se por acaso a data que eu estou gravando esse vídeo, hoje, fecha aqui o parênteses, dou Enter, ele mostra para a gente a data de hoje. Se eu abrir essa planilha amanhã, essa data vai estar com a data de amanhã. Se eu abrir depois de amanhã, vai estar com a data de depois de amanhã. Então, vamos lá. A função DataDif, e para a gente entender, eu trouxe aqui algumas datas de nascimento. E também eu trouxe aqui o local onde a gente vai retornar essas datas. Igual DataDif. E aí, percebe que ele não aparece aqui para a gente nos filtros, né? Mas se você colocar DataDif, abre o parênteses, ele aparece aqui para a gente, tá? Apesar de não aparecer a sintaxe. Então, vamos lá. Você vai colocar primeiro a data inicial, que é isso aqui, né? Ponto e vírgula. A data final, que nesse caso, eu vou colocar a função Hoje. Abre ali e fecha os parênteses. E você viu que a função Hoje retorna a data de hoje. Por fim, eu vou colocar o Y, né? Que é Year, já que eu quero o retorno dessas informações em anos. Vou dar Enter. E ele traz para a gente aqui 22 anos. De fato, quem nasceu em 2000 tem 22 anos. Só que você tem que ficar ligado, é que se eu colocar, por exemplo, sei lá, aqui o mês 10, o resultado vai dar 21. Mas como? Se a gente está em 2022, para 2000 não deveriam ser 22 anos? Sim, mas a função DataDif trabalha com o ciclo completo, tá? Então, você não completou ainda, se você observar nessa data, 22. É por isso que quando eu dou um Ctrl Z e trago essa data aqui, nós de fato já temos 22 anos completo. Agora, arrasta aqui até o final. O legal é que a gente já perdeu duas funções, tanto a função Hoje quanto a função DataDif. E a função DataDif, você pode usar M se você quiser a diferença de meses. E se você quiser dias, você coloca aqui a diferença de dias, tá bom? Vou desfazer isso aqui. Vamos para a nossa próxima função, que é a função Si. E a função Si é muito conhecida e muito utilizada, como que funciona a função Si. Eu vou dar uma promoção. Se você bateu a meta, você vai ser promovido. Se você não bateu a meta, você não vai ser promovido. Nesse caso, eu tenho aqui a informação. Bateu a meta, não bateu a meta. Ou seja, toda vez que aparece aqui, não bateu a meta, sem promoção. Bateu a meta, promovido. Então, vamos lá. Igual Si. E aí, eu vou fazer um teste lógico. Eu vou fazer uma afirmação aqui para o Excel, que ele vai analisar como verdadeira ou falsa. Eu vou dizer para ele que isso aqui que está aqui dentro é igual, bateu a meta. Ele vai analisar. A frase que tem dentro da célula C3 é igual a essa frase aqui. Se for exatamente igual, vai aparecer a frase promovida. A frase não. A palavra, né? Promovido. Caso contrário, caso o nome que esteja dentro da célula C3 seja diferente de bateu a meta, vai aparecer o seguinte. Sem promoção. Opa. Fecho parênteses. Enter. Realmente, nós fomos promovidos, né? O Arthur Carvalho foi promovido porque aqui tem bateu a meta. Se você clicar aqui e colocar não bateu a meta, o que acontece? Sem promoção. Por quê? Porque ele está analisando que o valor da célula C3 é diferente desse aqui. Se isso aqui é diferente, essa informação é falsa. Se for falsa, ele mostra a segunda opção. Sempre que ali tem bateu a meta, significa que essa afirmativa é verdadeira. E ele mostra a primeira opção. Então, a função C3 é realmente muito, mas muito utilizada no Excel. Por último, mais ou menos importante, a gente vai trabalhar com as funções de contagem, tá? Basicamente, uma função Conte C3, que vai contar quantas pessoas estão em cada uma dessas áreas. E como que funciona? Eu tenho aqui uma base que tem mais de 260 pessoas. Então, vamos lá. Conte ponto C3, que pede um intervalo. O que é que é o intervalo? É a coluna de análise que eu vou fazer. Ou a linha, se fosse o caso. Nesse caso, essa coluna. A coluna de área. Vou fixar esse intervalo, porque eu vou utilizar em outras linhas, ponto e vírgula, critério. Que é esse aqui. O que é que eu estou dizendo aqui para o Excel? Excel, conte para mim quantas vezes aparece a palavra suporte dentro desse intervalo que está selecionado. Se eu arrastar aqui até embaixo, agora ele traz para mim a quantidade de pessoas que tem em cada uma das áreas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Essas foram as cinco funções que, na minha opinião, são mais utilizadas no Excel. Falo isso com propriedade, porque eu trabalho com Excel, porque eu trabalho com empresas no dia a dia. Então, eu sei exatamente o que eu estou falando. Então, essas funções são muito legais. Estude e aprenda sobre elas. Mas, domine realmente, pois elas caem bastante em testes de entrevista e de emprego que envolvem Excel. Então, para ela ficar para trás, domine essas funções. E aqui no canal a gente tem bastante material sobre isso. Portanto, se inscreva no canal agora para você dar um upgrade aí na sua carreira. Forte abraço e até a próxima aula. Forte abraço e até a próxima aula.